Olá, pessoal, espero que todos vocês estejam bem, né? Meu nome é Luiz Carlos Barbosa, sou mestrando do curso Profimate do Instituto Federal de Floriano, e estou aqui para resolver uma questão da disciplina de geometria, onde os professores responsáveis por essa disciplina é o professor doutor Ezequias e o mestre Ricardo, tá? E a questão, pessoal, que eu vou responder é do capítulo 9, seção 9.2, questão 4, tá? Esta questão aqui, no meu livro é representado 2.4. Então, vamos lá, o que que traz essa questão? Traz o seguinte, ó, prove que todo poliedro, poliedro, convexo, tem um número par de faces com um número ímpar de lados. Então, pessoal, o que nós queremos mostrar, em outras palavras, é o seguinte, em que em todo poliedro, se tem quantidade de faces com um número ímpar de arestas, né? A quantidade dessas faces tem que ser par. é isso. Ou seja, se o poliedro tiver oito faces, se tiver seis faces, se tiver cinco faces, se tiver quantas faces apareça, e tiver faces com número ímpar de lados, quando é que eu tenho um número ímpar de lados? Se for uma face triangular, se for pentagonal, e daí por diante. A gente conta, percebe que tem um número ímpar de lados. Logo, a quantidade tem que ser, pá, queremos mostrar isto. Então, para construir nossa ideia, pessoal, entender direitinho o problema, vamos partir desta figura, tá? Essa figura pode ser chamada como uma pirâmide, né? Este poliedro, ele possui quatro faces, e perceba que existe, né? Essas quatro faces, nessa face da lateral direita, da lateral esquerda, lá por trás, e aqui de baixo, todas elas, pessoal, se trata de um triângulo. E tem quantas faces triangulares? Perceba que aqui a gente tem, já que tem faces triangulares, é uma quantidade par, ou seja, quatro. Poliedro. Uma ideia bacana, pessoal, que vale a pena estar lembrando aqui, é o seguinte, aí, poliedro. Se é poliedro, é uma composição, poliedro é composto por faces, ou poderia dizer, por aresta. E cada face dessas, né, é composta por arestas, é determinada por arestas, ou seja, lados. E uma pergunta interessante é, como calcular a quantidade de lados? lados, né? Como contar essa quantidade de lados? Então, pessoal, para fazer isso, vamos usar a seguinte ideia, vamos levar em consideração que, neste momento, eu tenho esse solo na minha mão, e vou estar contando. Ah, se eu for contar, vou contar aqui, ó, base, lado direito, esquerdo e por trás, nessa ordem. Então, ó, base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Como eu falei, pessoal, nessa ordem, encontramos aqui, ó, doze, doze arestas. Mas perceba o seguinte, ó, cada aresta foi contada duas vezes. Aí a pergunta, mas por que foi contada duas vezes? Pessoal, é claro, né, sei que todo mundo percebe, que cada aresta dessa, vou botar aqui na cor vermelha, cada aresta desta, ó, por exemplo, esta, é comum as duas faces. Se eu conto separadamente a face inferior, conto ela uma vez. Quando eu venho para o lado direito, conto ela mais uma vez. E assim, para qualquer outra aresta dessa. Ficará contada duas vezes. Ou seja, o total de aresta, as arestas, representado por A, tá bom? A de arestas, vai ficar o quê? Duplicada. De que forma? A, em cada face, perceba que são quantas faces? Ah, são quatro faces. Mas em cada face, você contou quanto aresta? Três. Então, quatro vezes três. Que esse total aqui vai ser quanto? Doze. Ou seja, se eu quero saber o número de aresta, vamos ter que dividir ambos os membros por doze. A vai ser igual a seis. Ou seja, a gente tem, na realidade, doze arestas. Mas tudo bem, isso não é o foco, né? Mas a ideia vai ser importante para a gente construir nossa estrutura aqui de resolução. Então, pessoal, vamos padronizar algumas coisas, ó. Seja, F de N, né? Vamos considerar que F de N representa o número de faces de gênero N. Como assim? Não. A gente está colocando aqui, pessoal, o seguinte, olha. Se F índice 3, se eu tenho F índice 3, significa as faces que contém três arestas, tá bom? Se eu tenho F índice 4, significa as faces que contém quatro arestas. Se eu tenho F5, significa que eu tenho uma quantidade de faces que contém cinco arestas nesta face, tá? E assim sucessivamente, tá bom? F de N representa o número de faces de gênero N, tá? Beleza. Pessoal, mas aí insiste nessa pergunta. Como contar as arestas de um poliedro? Olha, eu estou levando agora em consideração que eu não estou mais com ele na mão, igual fizemos aqui, contamos, né? Não estou vendo, não tenho a caneta para estar riscando contando. Mas essa ideia foi fundamental. Por quê? Vamos utilizar este outro poliedro. Perceba que esse poliedro não existe mais, né? Não contém mais somente faces triangulares. Ele possui faces triangulares, possui faces quadrangulares, se trata de quadriláteros, e aqui pentagonais, pentágonos no lado direito e no lado esquerdo. Ou seja, pessoal, este poliedro, né? Ele é formado por dois triângulos, três quadriláteros e dois pentágonos. Ou seja, separando aqui essas informações, a gente tem E de gênero, faces de gênero 3, 2, de faces de gênero 4, 3 e faces de gênero 5, 2, né? E agora, pessoal, a partir daqui, já tomando como verdade, de fato, é tudo isso que a gente falou, vamos partir para a resolução em si. Da seguinte forma, olha, se eu tenho poliedro qualquer, vou até colocar aqui, olhando para esse poliedro, eu quero encontrar a quantidade de faces. Vamos para esse caso aqui primeiro. Vou até, vou gastar um pouquinho mais de tempo, não tem nenhum problema. Se eu quiser a quantidade de aresta desse poliedro, né? A gente está vendo ele aqui, perceba o seguinte, olha, que eu tenho duas faces de gênero 3, mais, eu quero a quantidade de arestas, tá bom? Perdão, quantidade de arestas, mais, eu tenho quantas faces de gênero 4? Eu tenho três faces de gênero 4, mais, eu tenho quantas faces? Esse 4 não ficou legal, né? Ficou aqui um pouco estranho, então vamos colocar aqui esse 4 direito. Eu tenho mais duas faces de gênero 5. Aí, pessoal, percebam que esse 2 vai ficar multiplicado por 3. Por quê? Porque quando eu estou na face 3, eu conto 1, 2, 3. Na próxima, 1, 2, 3. A cada face eu conto 3, tá bom? Por isso, multiplicado por 3. E essa ideia serve para F de 4, ou seja, eu multiplico por 4. E aí, depois eu multiplico por 5. Por quê? Porque na face aqui tem cinco lados, quando eu vamos contar, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. Quantas vezes tem a quantidade de faces pentagonais? E agora, dito isto, eu estou agoniado para ir para a resolução. Agora que a gente resolve e encontra o valorzinho. Não vou fazer aqui, conta básica, que não é o foco da nossa aula. Vamos para a generalização. Então, pessoal, se eu tenho... Se como a questão pediu de um poliedro qualquer, né? Eu não sei quantas faces triangulares, não sei quantas faces com 4 lados, com 5 lados, com 6 lados. Então, vamos colocar de forma geral. Ou seja, se eu quero a quantidade de arestas de um poliedro qualquer, e essa ideia, essa generalização, vamos chegar no nosso resultado procurado, escrevemos igual ao seguinte, ó, a seguinte expressão. 3 vezes as faces de gênero 3, mais 4 vezes as faces de gênero 4, mais 5 vezes as faces de gênero 5. Um pouquinho de paciência, que aqui eu vou colocar um pouco, uma quantidade um pouquinho grande, porque vamos precisar destes valores, tá, pessoal? Para entender direitinho a nossa resolução. Então, está aqui, né? E aí, continua. Eu não sei se tem face com 10, com 11, e assim sucessivamente lados. Então, fica subentendido aí uma quantidade infinita. E aí, pessoal, agora a gente vai reescrever isso aqui, o lado direito, de forma equivalente, colocando juntos os gêneros ímpares, tá bom? Vamos separar aqui os gêneros ímpares dos gêneros pares. E aí, já podemos iniciar, né, tirar algumas conclusões que vai nos levar à resolução. Como eu falei, eu estou só separando aqui as faces de gêneros pares e ímpares, ímpares e pares, nessa ordem, tá bom? Pronto, pessoal. Feito isso, aí a gente percebe que nessa parte que tem as faces de gêneros pares, podemos, né, reescrever para ganhar tempo. Vamos colocar logo aqui mesmo, 2 vezes, colocando 2 em evidência, em cada parcela vai ficar 2 vezes 2, F4, mais 6 dividido para 2, fica 3, F6, mais 8 dividido para 2, 4, F8, mais... E aí, redicência, tá bom? Pessoal, mas perceba que aqui do lado direito, desta igualdade, né, ó, se trata de um valor par. Por quê? Porque está multiplicado por 2. E também, esse carazinha aqui de azul, se trata de um valor par, né? Sendo assim, pessoal, só para efeito de organização, vamos escrever isso que a gente acabou de falar, né? Como 2A é par e 2, 2, F4, mais 3, F6, mais 4, F8. Redicência também é par. Também é par. Ou seja, podemos escrever este carazinha aqui, poderia até ter colocado aqui, mas vamos fazer em partes, né, o seguinte, olha. 2, 2, F4, mais 3, F6, mais 4, F8, mais redicência. Esse carazinha aqui, podemos dizer que é um 2K qualquer. Porque esse carazinha aqui, né, consideramos, consideramos que ele é o K. onde este K, pessoal, com este K, pertencendo aos inteiros, beleza? Então, necessariamente, dito isto, né? Necessariamente, essa outra partezinha, esta parcelazinha, vou até colocar aqui em comum, de verde, esta parcelazinha, necessariamente, né? Então, vou reescrever. 3, F3, F3, mais 5, F5, mais redicência, né? É, e se eu tenho hora que pós, é, a caneta, né? É, par. Daí, 3, F3, só para efeito de organização, para ficar bonitinho, já que eu falei que ele é par, 3, F3, mais 5, F5, mais 7, F7, mais redicência, vou afirmar aqui que ele é igual a um 2T qualquer. O K já foi utilizado, então, um T qualquer. com, mais uma vez, esse T pertencendo aos inteiros, tá bom? E daí? Ou melhor, soa melhor essa palavra e ainda... E ainda... E ainda... Podemos reescrever de forma equivalente esse carazinho aqui, ó. Para tentarmos, depois, tirar outra conclusão daqui. Percebam que tem 3, F3, aqui eu posso desmembrar isso aqui, em 3, F5, mais 2, F5, aqui colocando 3, F7, mais 4, F7, tá? De forma equivalente, dessa forma, todos com o coeficiente 3, né? Então, vamos... Vai resultar no seguinte, olha. 3, F3, mais, próximo, 3, F5, tá? Mais. Já vou colocar separado, tá bom? Pra tentar aqui otimizar o tempo. 3, F7, mais, redicência, tá? Mais. Terceiro aqui do primeiro, eu fui colocar dos três, né? Agora, desse próximo aqui, ó, do gênero 5, ainda falta 2, F5. 2, F5, mais 3, F5, 5, F5, tá? Estamos completando desta forma aqui. Como ali eu coloquei 3 com relação ao gênero 7, aqui vai ter que aparecer 4, F7, tá bom? E o próximo seria o 9, né? Como eu usei o 3, então fica 6, F9. E aí, continua igual a quem? A 2 vezes T. E mais uma vez, pessoal, percebam que este carazinha aqui, ó, que apareceu, toda esta parte aqui, se trata de um número par. Por quê? Porque eu posso até, ó, já bem aqui, ó, vou deixar assim, escrever desta forma. Então, o que nós fizemos aqui? O que nós fizemos aqui foi colocar o 2 em evidência, tá bom? Ou seja, isso aqui é o quê? Par. Tá, pessoal? Então, e perceba que nós partimos lá da questão aqui de 2A é par. e continua tudo isso aqui sendo par, né? Logo... Deixa eu limpar isso aqui. Então, posso escrever, né, que 3 F de 3 mais F de 5 mais F de 7 é o que está resultando aqui, ó, tá bom? Colocando logo 3 em evidência, é essa galerazinha aqui, ó, que eu estou escrevendo, colocando 3 em evidência, F de 7 mais... Certo? Toda essa galera aí também é par. Tá? Por quê? Por causa disso, ó. Como esse cara é par, né, todo o restante, o que está do lado direito, é par. Consequentemente, 3, de acordo com o que a gente viu, 3 vezes F de 3 mais F de 5 mais F de 7 reticência, deve necessariamente é par. Mas perceba que eu tenho um número ímpar multiplicado por uma soma, tá? Então, pessoal, a conclusão principal, vamos dizer aqui, né, vamos considerar assim, isso aqui é um ímpar multiplicado por uma soma, onde o resultado é par, necessariamente esse cara é par, porque sabemos, né, de resultados anteriores, que produto de 2, se aqui fosse ímpar, de 2 ímpares, temos o resultado ímpar, tá? E não, isso aqui tem que ser par. Logo, esta galera aqui, né, sendo assim, vou até colocar aqui, sendo assim, temos que F de 3 mais F de 5 mais F de 7 mais reticência é par. Mais uma vez, se eu tenho um número ímpar multiplicado por uma parcela e o resultado é par, logo, esta soma aqui, esse fator aqui que está representado por uma soma, que é esse cara aqui, tem que ser par, ou seja, é par, tá bom? Ou seja, portanto, faz, se, eu acho que esse resultado final, eu até coloquei aqui já no slide, deixa eu só verificar. sendo assim, temos que F de 3 mais F de 5 mais F de 7 mais F de 9, tá, que é esse carazinho aqui, vou fazer aqui a comparação, tá, é esse carazinho aqui, tá bom? É par, ou seja, se a soma da quantidade de faces que possui um número ímpar de aresta por par. Olhando para um problema, então pronto, pessoal, chegamos ao que a gente queria. Olha, olha para esta, para esta estrutura aqui, que ele falou o seguinte, prove que todo poliedro convexo tem um número par de faces com um número ímpar de lados. E o que a gente chegou, pessoal, que essa quantidade aqui, ó, que é soma, que é soma das faces ímpares, por que que é soma das faces ímpares, meu amigo? Porque os gêneros aqui, ó, é 3, é 5, é 7, é 9, 11, 13, e aí sucessivamente. Tem que ser o quê? É o quê aqui? Par. Se é par de fato a quantidade de faces, de faces com o número de aresta ímpar, é par para todo poliedro, tá bom? Então, esta era a minha apresentação, eu espero que tenha contribuído de alguma forma, tá? E até a próxima. Tchau.